E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais uma dica para quem é usuário dos AirPods da Apple. Nesse vídeo você vai aprender como acionar a Siri, que é assistente dos iPhones, direto do seu fone. Para fazer isso é bem simples e só precisa de uma pequena configuração lá no seu iPhone. O passo a passo completo você confere a partir de agora. Então ali está o nosso AirPods Pro, vou pegar o meu iPhone e com ele já conectado aqui no meu dispositivo, você vai abrir as configurações. Aqui nas configurações você vai em AirPods Pro, vai aparecer aqui já na parte superior, clica em cima. Aqui ele vai mostrar quanto de bateria tem no seu dispositivo, mas o mais importante é aqui ó. Mantenha os AirPods pressionados. Então aqui você vai escolher o lado, se é o lado direito ou o lado esquerdo. No caso vou colocar aqui o lado direito. Por padrão veja que ele está configurado, abrir o atalho de controle de ruído. Então eu vou clicar aqui no lado direito e aqui na parte superior você pode configurar para ele abrir a Siri. Então é só você clicar aqui e depois de habilitado já está pronto, o atalho já está em funcionamento. Então após isso talvez seja interessante você reiniciar os seus fones. Para fazer isso você simplesmente volta eles para o estojo e após isso fecha a tampa. Aguarde alguns segundos, depois é só abrir a tampa e retirar os fones novamente e fazer a conexão com o seu iPhone. Agora note que em cada lado do fone você tem essa área, que é uma área touch. É por ela que você consegue dar alguns atalhos no seu iPhone, inclusive o que nós acabamos de configurar. Que é para abrir a Siri. Então eu vou colocar os fones na minha orelha e veja como é simples. Como nós configuramos o lado direito, quando você pressiona por alguns segundos naquela área que eu mostrei, veja que ele já abre a Siri no iPhone. E é só você perguntar para ela aquilo que você quiser. Então é dessa forma que você consegue usar a Siri com os AirPods. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. É isso aí, valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.